olá garela beleza aqui é verdinho e estou jogando super mario maker hoje em jarny está espanhol eu já cheguei o jogo? E eu sou Lui como você na praia? como você na floresta aqui? um chicano? Eu já ganhei isso na minha infância, cria um bloco de terra, um bloco de espinha, um bloco de espinha, um bloco de espinha, um bloco de espinha e um bloco de espinha. eu coloco esses troços aqui para colocar mais outro troço aqui para colocar sei lá mais cumba não vou colocar um tataruga aqui depois vou colocar um cumba não sei se funcionou vou colocar mais tataruga mais esse troço outra tataruga que é hard car não sei mas onde fica aquelas coisas do cogumelo a ver um troço de gaudiota e quando eu acho um troço do lado um nisso aqui cogumelos e outro eu também pega ele 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 amarelo pega o pequeno esse aqui vai ser amarelo sei lá o que tu fazendo coloca tataro do vermelho coloca a versão dele tem essa planta e aí 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 ó e aí e aí e aí e aí e aí E foi embora Eu acertei os outros Mas eu acertei não Só vamos pegar o Yoshi, meu mano Eu nunca cheguei de Yoshi nesse mundo Nunca cheguei de Yoshi Aqui, mas aqui, não Faz isso aqui, ó Pronto Você fudeu Ei, aqui não tem como, mano Aqui eu vou ter que sair do Yoshi Morre, morreu isso também Vamos aqui Não, 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 não vai embora Fique aí Estou falando com um dinossauro e um cavalo Ali Desculpa, Yoshi Não Yoshi Luz de vida Infelizmente, se sua família vai sofrer Pelo o seu erro Todos vão morrer Eu Tentei Te ajudar